Novela News, resumo de novelas. Malhação, capítulo 127, quarta-feira, 30 de setembro. Mitsuko repreende Tina e Anderson. O pai de Benê e Julinho liga para Josefina, que tenta disfarçar. Cristiane, a mãe de Phil, pergunta para Ellen sobre o paradeiro do rapaz. Guto conversa com Samanta sobre Benê. Benê conta a Keila que Juca beijou na festa de Lika. Samanta revela a Ellen que viu os seguranças que interromperam a festa falando com Phil. Lady repreende Lika. Mitsuko anuncia a Tina que ela irá para o Japão.